Olá, eu sou Ana Moreno e você está assistindo o programa do Sol TV aqui na Cabo Telecom. A gente está dentro da programação do canal do assinante, mostrando vários artistas que produzem a nova música independente mundial, né? Porque tem bandas brasileiras, tem bandas potiguares e tem bandas de fora aqui do Brasil também. E a banda que você vai ver hoje veio no Festival do Sol 2015, que é o Kilimanjaro, que é uma banda muito legal. 2015 ou 2016? 2016, gente. Eles vieram ano passado, a louca aqui. E o Kilimanjaro é uma banda muito legal, uma banda portuguesa e eles arrasaram. Eles fizeram um Festival do Sol Natal e também foram para o interior, onde a gente faz em outras cidades. E foi muito bacana, eles tiveram uma receptividade muito grande. E você confere agora o do Sol Sessions, que a gente traz eles aqui para dentro do estúdio e faz uma entrevista, conversa com eles e eles tocam ao vivo também. Confere aí, Kilimanjaro de Portugal. Os Kilimanjaro começam em 2011 e no princípio era um projeto só de tocar ao fim de semana e se desse para dar concertos. Estava fixe. Se não desse também é o que é. Mas depois, pá, as músicas que conseguimos fazer juntos, na altura o Luís não era o nosso baixista, tínhamos outro baixista, que era o Diogo. E a gente fez um par de músicas e conseguiu fazer um, dois, três concertos lá na nossa cidade, em Barcelos. A malta gostou e conseguiu passar para cidades próximas, fora. Temos um EP de 2011, depois o álbum Cook, que saiu em 2014 e este ano lançámos um EP chamado Shroud e reeditamos o Uca em CD, porque na altura só tinha saído em vinil. Pronto, nós temos um álbum e dois EPs. Em 2014, depois que o lançamento do nosso disco, nós conseguimos chegar a Espanha e em Espanha já tocamos algumas vezes. E depois em 2015 fizemos, pela primeira vez, uma tour pela Europa, onde pudemos ir à França, à Holanda, à Suíça, à Alemanha. E depois em 2015 fizemos, pela primeira vez, uma tour pela Europa, onde pudemos ir à França, à França, à França, à França. E depois em 2015 fizemos, pela primeira vez, uma tour pela Europa, onde pudemos ir à França, à França, à França, à França, à França, à França. E depois em 2015 fizemos, pela primeira vez, uma tour pela Europa, onde pudemos ir à França, à França, à França, à França, à França, à França. E depois em 2015 fizemos, pela primeira vez, uma tour pela Europa, onde pudemos ir à França, à França, à França. E depois em 2015 fizemos, pela primeira vez, uma tour pela Europa, onde pudemos ir à França, à França, à França, à França, à França, à França, à França. E depois em 2015 fizemos, pela primeira vez, uma tour pela Europa, onde pudemos ir à França, 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 à França. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E uma coisa que já percebemos E o próprio pessoal de outras bandas A maioria delas brasileiras Falou isso É que no final vai ser sempre rock'n'roll E o rock'n'roll é universal As pessoas aqui tocam-se muito São abertas Podemos estar numa cidade Não sei se serve por sermos gringos aqui ou não Mas podemos estar assim a andar na rua E qualquer pessoa nos diz boa noite E isso era normal assim talvez no meio mais pequeno Agora assim para uma cidade com tantos milhões de pessoas Estás assim a andar e o sol cumprimentar Temos uma tour europeia com uma banda fantástica Que é a melhor banda de rock'n'roll portuguesa de 2017 Que são os Stone Dead E ficavam incrivelmente bem aqui no do Sol Vamos fazer uma tour europeia com eles Eles vão lançar o disco Pela nossa editora O nosso selo Que é Lovers and Lollipops E o plano para já Põe nisso do ano Vai ser Tentar continuar a compor Porque a gente já está a compor Algumas músicas novas Tentar continuar esse trabalho de composição Depois em Abril faz a tour E vai fazer o mês inteiro a tour praticamente E como nós queríamos lançar um disco Outro álbum Porque para dar uma continuidade Depois do U Que a gente lançou o Shroud Mas foi só um EP de 4 músicas novas Que a gente tinha já gravadas E queria fazer alguma coisa com elas Mas o plano é fazer um álbum Mas já só pode ser para o final de 2017 E aí Amém Tchau 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 Tem no Facebook, tem no Spotify, tem no Bandcamp, por isso basta escrever o nome certo. É com dois L's. Muitas vezes as pessoas não encontram porque escrevem exatamente igual a montanha que tem em África, mas basta pôr mais um L. ela e encontra logo. Tá massa, o Brasil tá massa. Tá fixe. Você acabou de conferir Quilimanjaro, banda portuguesa que a gente trouxe no Festival do Sol do ano passado, 2016. Eles tocaram tanto em Natal como em várias cidades do interior e foi muito legal, foi uma das bandas mais legais que a gente trouxe de fora. E é isso, é isso que você vê aqui no programa do Sol TV, no canal do assinante da Cabo Telecom. Semana que vem a gente volta com outras coisas, outras novidades e muito mais música.